Música Um júri cheio de glamour, presidido pelo realizador premiado, Michel Azanavicios, abriu o famoso Festival de Cinema Americano de Doville. A atriz Laura Dern teve uma homenagem especial, com uma carreira de mais de três décadas, trabalhou com David Lynch e com alguns dos maiores realizadores de cinema. O segredo do seu sucesso é nunca parar de enfrentar novos desafios. Tudo parece começar de novo, vezes sem conta, porque se quisermos continuar a ser atores, é preciso continuar a reinventar-se através das personagens e o processo de autodescoberta faz parte da arte. Creio que está tudo apenas a começar. Devido aos recentes ataques terroristas, a pequena cidade costeira francesa estava sob segurança apertada para a 43ª edição do evento. 14 filmes estão em competição pelo prémio principal no Festival de Doville deste ano, uma seleção que reflete a diversidade e a criatividade do cinema americano contemporâneo, desde os blockbusters de Hollywood até aos filmes independentes de pequeno orçamento. Outro convidado de honra foi o ator britânico Robert Pattinson, que, segundo a tradição de Doville, recebeu o seu próprio vestiário de praia, na presença dos fãs. Já queria vir a Doville há mais ou menos 4 anos. Vir e ter esta honra é incrível, faz com que esteja meio atordoado. Não sei bem o que fazer, mas é incrível. O seu último filme, Good Time, um thriller sobre um assalto a um banco, foi excluído da competição em Doville. Desde que saltou para a fama na série Twilight, Pattinson trabalhou com vários realizadores de renome, como David Cronenberg ou James Gray, assim como com recém-chegados da indústria, como Joss e Ben Safdie. Queríamos fazer algo perigoso, um filme negro moderno, e queríamos refletir a sociedade. E os Estados Unidos, diga-se o que se disser, é uma terra de possibilidades incríveis, mas também está bastante negra agora. A reflexão que se vê é apenas o reflexo da escuridão. A reflexão que se vê é apenas a reflexão da escuridão. Jeff Goldblum também passou pela Promenade des Planches de Doville, a versão francesa do Passeio da Fama de Hollywood. Falou sobre o seu sonho de infância, que se tornou realidade, e do segredo da sua felicidade. Eu pratico e, como deve imaginar, não é difícil para mim praticar uma espécie de gratidão diária. Lembro-me do que sou muito grato. Sinto-me milagrosamente sortudo por ter tido uma oportunidade de ser ator e por continuar a ter essas oportunidades há algumas décadas. E por trabalhar com pessoas boas. Agradeço todos os dias às minhas estrelas da sorte. Os vencedores do Festival de Cinema de Doville vão ser anunciados a 9 de setembro. Os papai não se mandou. Os papai não se mandou.